Fui eu que se fechou no muro e se guardou lá fora Fui eu que não esforço e se guardou na indiferença Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu Fui eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém fui eu Fui eu que em primavera só ouviu as flores E o som Nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Que eu sou um irmão Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro E na solidão sem ter time Fui eu que não esforço e se guardou na indiferença Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu Fui eu que noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu Fui eu que em primavera só não viu as flores E o sol Nas manhãs de setembro Agora! Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho Agora! Eu quero ouvir! Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro